Fragmentos de Umbanda 8B A Umbanda é mais ou menos mágica, afro, indígena, europeia, oriental, espírita, xamânica, mediúnica, popular, científica, ritualística, racional, afetiva, quente e fria, intensa, apaixonante, de acordo com o campo de afinidade de cada um. Nenhum templo de Umbanda é igual ao outro, porque cada templo é um conjunto de afinidades que começa no seu dirigente e se estende aos médiums da corrente. Eu sou Alexandre Comino e esse é o livro Fragmentos de Umbanda da Editora Madras. Oxalá em mim, saúda, oxalá em você. Axé!